Ok, Katsu, I'm sorry, I'm sorry, eu estava a falar com outro amigo do Japão, Masa-san, Juliette, América 2, Eco, Índia, Índia, e fiz confusão, muito obrigado amigo, forte 73 do Brasil, Japão, América 1, uniforme Toronto, Quebec, Papai Yankee 5, Whisky Rádio Tango Charles, 73, Domu Arigato, Sayonara. Ok, ok, não é nada, não é nada, não é nada, o amigo, muito brudeu, muito brudeu, 73, 73, Y5, Washington, Rádio Tango Charles, Japão, América 1, uniforme Toronto, Quebec, um grande abraço, grande abraço, tchau, tchau. Um abraço amigo, um grande abraço, parabéns novamente pelo seu português, falas muito bem o português, falas muito bem, 73, Domu Arigato, Sayonara. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Santão, bom dia, bom dia, ok, bom dia, da mesma forma, da mesma forma, o japonês é muito difícil para nós, portugueses, nós brasileiros que falamos português, também muito difícil, um abraço amigo 73 tchau tchau